Por que o homem tem exatamente o mesmo DNA do macaco, chimpanzé, de jardias, de vasconcelos? Muito interessante a teoria da evolução das espécies. Todos os animais resultaram de um único DNA. Não existem dois DNAs. Em uma retrospectiva mitocondrial, chegamos ao DNA mater, do qual todos os animais evoluíram, de tal modo, tudo o que existe na natureza é parente, em consonância. Somos primos dos vírus. Várias espécies diferentes reproduzem entre si lobos e cachorros, cavalos e zebras, éguas e jumentos, leões e tigres. Deste modo, consecutivamente, mais de 15 mil espécies mapeadas geneticamente. Portanto, já foram verificadas diversas espécies diferentes que reproduzem entre si, devido à proximidade do mesmo DNA. A relação do DNA, em comparação, duas ou mais espécies, quando o mesmo DNA sofre variação de 0,5% a 1,6% de diferença, espécies distintas, se reproduzem. Desta forma, é possível a reprodução entre humanos e o macaco chimpanzé. A diferença de 1,6% entre as espécies referidas conforme ou explicado, quando o DNA é muito próximo em uma mesma espécie. A própria espécie pode ser extinta pelo fenômeno da exaustão do DNA à proximidade, em referência ao mesmo DNA. O DNA de uma pessoa branca, em relação ao negro, pode chegar a 1,6% de diferença. Então, como imaginar que o branco é superior ao negro, quando o branco pode ser mais parente do macaco chimpanzé que o branco em comparação ao negro? Como evoluiu a espécie sapiens, passando por diversas etapas de prossímios, os grandes macacos, a proto-hominídeos, hominídeos ou homo sapiens. Na passagem de hominídeos para homo sapiens, surgiram diversas espécies de homo sapiens. Essas espécies cruzaram entre si, aperfeiçoando geneticamente até chegar ao homo sapiens de neandertal, do qual somos descendentes. Na evolução sapiens, o que foi fundamental para a evolução humana, o estupro coletivo, entre as diversas tipificações sapiens, prevalecendo a atual tipificação humana. Milhões de espécies foram eliminadas por meio da exaustão do DNA, as espécies que tentaram desenvolver com a proximidade do mesmo DNA. Já existiram, na história do mundo, 30 milhões de espécies, hoje apenas 7 milhões de espécies. Deste modo, como estou explicando a origem das espécies, pelo mesmo DNA, imaginar o homem como criação especial de Deus, a mais absoluta ignorância científica. O DNA do homo sapiens é exatamente igual do macaco chimpanzé. Com efeito, somos o terceiro chimpanzé, na ordem da evolução biológica, propriamente o macaco chimpanzé, o macaco bolumbo e o homo sapiens e de jardias de Vasconcelos.